E olha, a partir de hoje, estabelecimentos que forem flagrados, vendendo, distribuindo sacolas plásticas, vão ser penalizados. E a multa, gente, é cara, viu? Passa de 11 mil reais por dia. O Vitor Gomes explica pra gente. Boa tarde, Vitor. Oi, Móveli. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Pois é, começou, então, a valer a lei das sacolinhas. Estão abolidas em todos os estabelecimentos aqui do Distrito Federal. Nesse supermercado, por exemplo, já está tudo adequado. Tem opção, olha, das eco-bags nessas sacolas aqui, que daí pode usar como quiser. Tem também, no próprio caixa, uma sacolinha ali pra vender. De acordo com a Associação de Supermercados aqui de Brasília, ela varia aí entre 8 e 13 centavos uma sacolinha dessa biodegradável. DF Legal está fazendo diversas fiscalizações em todo o Distrito Federal. São 80 auditores do DF Legal que estão fiscalizando. E aí, se o estabelecimento estiver usando ainda aquelas antigas sacolinhas, ele vai ser advertido, vai ter 30 dias pra se adequar. E se não cumprir nesses 30 dias, aí a multa é pesada. Quase 12 mil reais de multa. Por enquanto, ninguém foi notificado, está tudo certo e a gente está acompanhando aí, então, o trabalho do DF Legal e alguns supermercados, como esse que eu já disse pra você. Tudo adequado, tudo certinho, tudo bonito, aí pra cumprir a lei. Eu volto contigo no estúdio. Então, vamos nos acompanhar pra ver se vai dar certo tudo isso, né, se vai ser aplicada essa multa ou não. E o que os estabelecimentos vão fazer em relação a isso. Vão adotar essa sacola tão biodegradável, vão vender esse saco, vamos acompanhar tudo de perto.